Vamos adorar o Senhor, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, aleluia Glória a Deus Eu andei sem destino, perdi a razão, na estrada da vida, eu fui na contramão Regulhei de cabeça um abismo sem fim, loucura e tristezas eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão, a minha alma vagava na escuridão Das garras da morte, canta comigo Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver, acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, eu hoje estou bem, mas já recebi mal Sou guia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou você Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou Só quem tá gostando, aplaude ao Senhor, glorifica a Ele Aleluia! Oh, glória a Deus! Das garras da morte, o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já recebi mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aplauda ao Senhor! Santo é o teu nome, Jesus! Glória a Deus! Queridos, vamos se colocar de pé por um minuto, por favor Pega a sua Bíblia na sua mão Abra comigo nos Salmos de número 3 Salmos de número 3 Nós vamos estar lendo Verso de número 1 Salmo de número 3 Verso de número 1 Cadê o meu tecladista? Vai me ajudar aqui? Vem cá me ajudar Quem achou, diga amém aí Verso de número 1 diz assim Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários São numerosos que se levantam contra mim E são muitos que dizem De mim não há em Deus salvação para ele Porém tu, Senhor És o meu escudo A minha glória que exalta a minha cabeça Com a minha voz clamo ao Senhor E ele do seu santo monte me responde Deito, me pego no sono Acordo porque o Senhor me sustenta Não tenho medo de milhares de povos Que tomam posição contra mim De todos os lados Levanta-te, Senhor Salva-me, Deus meu Pois fere nos queixo A todos os meus inimigos E aos ímpios quebras os dentes Do Senhor é a salvação E sobre o teu povo A tua bênção Amém? Tome seu assento Fica à vontade Glória a Deus Aleluia Aleluia Queridos Esse texto bíblico Ele me chama muita atenção Porque Davi aqui Ele estava enfrentando Uma das piores adversidades da sua vida Acredito eu Davi ele foi um homem constituído por Deus Para vencer as adversidades da vida Se você não sabe Uma das primeiras adversidades que Davi enfrentou Foi o próprio preconceito da sua família Por quê? Se você não sabe Davi nasceu ruivo Ruivo Era sinônimo de maldição para a sua casa Para toda a sua parentela Você percebe que O que sobra para Davi Dentro de uma família bem sucedida É ser pastor de ovelha Por quê? Pastor de ovelha Não aparecia Pastor de ovelha estava no campo Cuidando das ovelhas Então Davi não teria como envergonhar a sua família Só que a Bíblia diz que Davi Ele foi preparado por Deus Ele foi escolhido por Deus Quando Samuel foi ungir a Davi Deus já tinha um propósito grandioso na vida de Davi Por isso que tudo que Davi estava enfrentando O preconceito Davi ele não tinha nenhuma própria casa fixa para morar Por quê? Porque pastor de ovelha Uma hora ele estava em Santos Acabou a pastagem em Santos Ele tinha que ir para São Vicente Acabou a pastagem em São Vicente Ele tinha que ir para a Praia Grande Para piorar a situação Ele tinha que dormir em cima de pedra Debaixo de árvore Enfrentar urso Enfrentar leão Talvez nós olhamos para esse tipo de situação E nós não entendemos Como que pode uma pessoa Enfrentar tanta luta Tanta dificuldade É porque Deus tem um propósito na tua vida Deus está forjando o teu caráter Deus está te fortalecendo Porque amanhã Deus te usará para derrubar um gigante Você crê nisso Aplauda o Senhor Glorifica ele A Bíblia diz que Seu pai Gesséu Belémita chama Davi Diz Davi Você vai levar mantimento para os seus irmãos que estão na guerra Davi não entende nada O que está acontecendo Seu pai prepara os mantimentos Davi vai levar para os seus irmãos que estão na guerra E quando Davi chega O que Davi encontra É um gigante filisteu Açoitando o povo de Israel Dizendo que Não tinha homem em Israel Para enfrentá-lo Se tivesse E vencesse a peleja Ele e todo o povo filisteu Se tornava escravo do povo de Israel Só que se ele vencesse a peleja Todo o povo de Israel Se tornaria escravo do povo filisteu É tão interessante que Deus prepara Davi Para chegar até o gigante O que Davi enfrentou É que Deus já sabia Que lá na frente Teria um filisteu que se levantaria Quanto o povo de Israel Deus disse Davi Eu vou te levar E você será um elemento surpresa Na minha irmã Você está preparado para ser um elemento surpresa de Deus? Levanta a tua cabeça Enfrente a essa situação Deus quer te usar como canal de bênção Para a vida de alguém Hoje você sofre Mas amanhã você se alegra O choro pode durar uma noite Mas a alegria virá pela manhã Querido A Bíblia diz que Saúl olha para a situação Chama Jonatas E vai fazer uma reunião extraordinária Ele diz para Jonatas Jonatas Chama os nossos melhores soldados Precisamos de alguém preparado Para enfrentar esse gigante Fala aí para os soldados Que aquele que enfrentar o gigante Não vai pagar mais impostos Fala para os soldados Que aquele que enfrentar o gigante E vencer a peleja Vai ficar muito rico E diga mais O que mais meu pai? Fala aí Que aquele que enfrentar o gigante Vai casar com uma das minhas filhas Mão Para para analisar quem era Davi Davi era ruivo Era sinônimo de maldição Para sua própria casa Qual era a mulher que iria querer se casar Com um homem que era maldição Para sua própria casa Qual era a mulher que iria casar Com um homem que passava Todo mundo dizia Olha aí É um pobre coitado Miserável Por quê? Porque a maldição Para a própria casa dele Nasceu ruivo Coitado Esse não casa nunca Só que Deus tinha um plano Planejado para Davi Davi ficava no campo Cuidando das ovelhas Deus está dizendo Davi Você não vai pagar mais impostos Você vai ficar rico Ei E você vai casar Com uma das filhas do rei Diga para o sermão Em nome de Jesus Diga para ele assim Eu vou liberar uma palavra Na tua vida Diga para ele Deus vai mudar A tua história aqui hoje Diga para ele Você já é mais Do que vencedor Profetiza isso Na vida dela Os soldados Olharam para a situação Quer enfrentar Esse gigante É ruim Todo mundo quer vitória Mas não quer passar luta Irmão Todo mundo quer vitória Mas ele não quer Enfrentar gigante não Ele quer a bênção Tranquilo Davi disse Meu rei Eu enfrento Esse camarada aí Olharam para ele Lembra a primeira coisa Que Davi enfrentou O preconceito Da própria família Sabe por quê? Deus sabia Que ele ia passar por isso No futuro Olharam para ele Dizem Quem é você rapaz? Você vai enfrentar o gigante? Você não tem condições De enfrentar ele Eu sempre digo uma coisa Que todo herói Ele tem cicatrizes Eu acredito Que Davi olhou para Saúl Eu estou conjecturando aqui Querido Eu acredito nisso Davi tirou a sua veste Mostrou ao rei Diz Seu está vendo isso aqui Estou vendo meu filho O que foi isso? Foi o urso Quis tomar uma das minhas ovelhas Eu lutei com o urso E matei o urso Seu está vendo Essa cicatriz aqui Estou vendo O que foi isso? Isso aqui foi o leão Saúl teve que entender Que Davi Estava preparado Para derrubar um gigante A luta A luta que você está passando A adversidade Que você está enfrentando Na sua vida É uma preparação Para coisas grandes No teu futuro Não se preocupe Deus está preparando Um caminho Para você E o nome dele Será glorificado Oh aleluia Davi vai para a guerra Davi derruba o gigante Aí Davi agora alcança Tudo que ele sonhava Tudo Tudo que ele sonhava Riqueza Respeito Reinado Casamento A Bíblia diz que o tempo passa Davi está no palácio Deus levantou ele para quê? Para guerrear Deus levantou Davi para quê? Para ir para a batalha Porque quando Davi é para a batalha Ele não perdia uma Quando o crente ora Quando o crente busca A presença de Deus Ele não perde batalha Deus é com você Deus te dará a vitória E quando entra o desânimo Quando entra o sentimento De fracasso Sabe o que aconteceu com Davi? Davi foi para a sacada do palácio Davi ficou olhando Olha que Deus me deu Que benção Agora vou desfrutar De tudo aquilo que Deus me deu Tome cuidado com isso Eu não vou pregar aqui Sobre a dutéria Mas Davi olhou E viu uma mulher Bela e formosa Não se conformou Só em olhar Mandou trazer até ele Caiu no pecado Pecado nasce um filho Deus envia o profeta Repreende Davi Davi agora vai para o seu quarto Se tranca no seu quarto Ora e jejua Por sete dias Vem uma notícia E diz Davi Realmente a criança não vingou Aquilo que o profeta entregou Se cumpriu A criança morreu Todo mundo esperava Sabe qual a reação de Davi? Que Davi iria desanimar Que Davi iria dizer O Senhor me abandonou O Senhor não está mais comigo Mas a Bíblia diz Que Davi tomou Uma atitude diferente Davi reconheceu O seu fracasso Davi reconheceu A soberania De Deus Na sua vida A Bíblia diz Que Davi manda Preparar a melhor veste Que tinha no palácio O melhor banho A melhor comida O melhor perfume Davi disse Ei Em tempo de crise Eu darei festa Em tempo de crise Eu glorificarei ao Senhor Eu não estou entendendo Pastor Cláudio Em tempo de crise Tu darás festa Em tempo de crise Tu verás a glória de Deus Deus guardará tua casa Deus guardará tua família Ele guardará tua empresa Ele guardará tua vida Ele será com você Em tempo de crise Todos esperavam Que Davi ia chorar Davi sacudiu a poeira E disse Senhor Eu estou retornando Para a guerra Eu vou voltar a ser Um elemento surpresa De Deus Davi sempre surpreendia Só que quando eu olho O Salmo 3 Eu vejo uma luta Na vida de Davi Muito difícil Por quê? Porque aqui no Salmo 3 Verso 1 Davi está enfrentando Uma diversidade difícil Porque o seu próprio filho Abissalão Tomou o seu reinado Davi vai para o deserto Aqui fazia mais ou menos Um ano Um ano e meio Que Davi estava Enfrentando esta crise Pare você que é pai Para analisar Você cria o seu filho Você vê a sua esposa Você prepara o quarto Você diz Esse vai ser um homem De Deus Esse vai ser alguém Na vida Você prepara o futuro dele E quando você acha que o seu filho E quando você acha que o seu filho Vai lhe dar alegria Ele lhe trai Davi ensinou a Bissalão A montar a cavalo A guerrear Ele ensinou a Bissalão Desembanhar a espada Usar o escudo A Bissalão era um grande guerreiro Porque Davi ensinou tudo a ele E quando Davi Olha para a situação Ele está vivendo um dos piores Problemas da sua vida Por quê? Porque a Bissalão se levanta Contra Davi Davi estava cheio de inimigo Só que agora Davi estava dizendo Senhor Se multiplicou o número Dos meus inimigos Ele está dizendo Deus Os meus inimigos Não são mais os de fora Mas são os da minha própria casa É sangue do meu sangue Carne da minha carne Por isso que Davi está dizendo aqui Senhor Como tem crescido o número Dos meus adversários Verso 2 Ele diz Senhor E são muitos que dizem De mim Não há em Deus Salvação para ele Sabe qual era O comentário Em Israel Nem o Deus de Davi Poderá ajudar ele Dessa vez Não tem mais solução Para o seu problema Davi Realmente Vai morrer No deserto Só que Davi Para para pensar Davi Começa a imaginar Quem era eu Até ontem Eu era um fracassado Eu não tinha nada Deus me deu um nome Me deu respeito Me colocou no lugar De príncipe Me colocou como rei E agora eu vou desistir Quando ele olha Para o verso De número 3 Quando eu olho Para o verso De número 3 Ele diz assim Porém Tu Senhor És o meu escudo Tu és a minha glória Que exalta A minha cabeça Escude aquele que defende Aquele que guarda Aquele que está Te livrando De toda obra contrária 24 horas da tua vida Ele está dizendo Eu sou o teu escudo Eu te guardo Eu te livro Eu estou te dando vitória Eu te protejo 24 horas Ele está dizendo Oi O meu Senhor Ele é o meu escudo Eu preciso retornar Para a batalha Não fuja da situação Em frente a ela Não corra do problema Não corra do problema Enfrente o problema Querido O Senhor É o meu escudo Olha o que diz O verso 4 Com a minha voz Eu clamo ao Senhor O Davi do verso 4 Não é mais o Davi do verso 1 Querido O Davi do verso 4 Não é mais o Davi do verso 2 O Davi ainda Que as pessoas Não acreditavam No seu milagre Ele começou A acreditar Novamente Ele disse Senhor Se eu estou aqui É porque até aqui O Senhor me Guardou Ele disse assim Para os inimigos Oi Vocês podem tentar Acabar com a minha vida O meu próprio filho Pode se levantar Contra mim Os meus inimigos Os meus opressores Estão me cercando No deserto Para tirar a minha vida Aí sabe qual foi A resposta de Davi Com a minha voz Eu vou clamar Ao Senhor E Ele do seu santo monte Me responderá Diga para o seu irmão O teu Deus É um Deus De resposta Ele é um Deus De resposta Ainda que a gente Não consiga ver Ainda que muitas vezes A diversidade Ela é tão difícil Nas nossas vidas Que parece que o céu Se transforma de bronze Você ora A sua oração Não bate na coluna Aí você pergunta A Deus Cadê você Ele está aguardando você Fica tranquilo Ele está de longe Olhando para você Ele está dizendo Eu sou contigo Tem horas que Deus Ele só quer ouvir A nossa voz Davi Ele estava enfrentando Uma dificuldade Mas quando ele abriu A sua boca E ele Adorou a Deus Ele disse Com a minha voz Eu vou clamar ao Senhor E Ele do seu santo monte Me responde Já enfrentei A diversidade Já enfrentei Agora quem é Que está enfermo Com câncer Com tumor no cérebro Como eu estava Que dorme e descansa Quem é Quem é que está sendo Perseguido de morte Que dorme e descansa Vamos ser sinceros Vamos para a ótica humana Davi sabe o que ele disse Eu vou preparar uma cama No deserto Eu vou me deitar No deserto Eu vou dormir No deserto Mas eu vou acordar Porque o Senhor Me sustenta Você está com medo do que? Você quer ter uma vida vitoriosa? Continue buscando Você quer ter uma vida vitoriosa? Continue acreditando em milagres Você quer uma vida vitoriosa? Continue adobrando o teu joelho E acreditando nas promessas de Deus Continue jejuando Continue glorificando Em tempo de crise Venha para a igreja Adora Ele E Ele te dará vitória Verso de número 6 Ele diz assim Eu não tenho medo De milhares de povos Que tomam posição Contra mim De todos os lados O Davi do verso 5 Dormiu Descansou Acordou Porque o Senhor Sustentou ele Só que agora O Davi do verso 6 É um Davi Que vai enfrentar o que? A guerra Ele está dizendo Ei Sabe de uma coisa? Eu não tenho mais medo Da adversidade Eu não tenho mais medo Das lutas Eu não tenho mais medo Dos meus opressores Daqueles que me perseguem Para a morte Eu vou me colocar de pé Eu vou continuar acreditando Na promessa de Deus Eu vou continuar acreditando Que Deus Ele pode mudar A minha situação Eu vou continuar acreditando Que Deus pode Hoje Ir na minha casa E operar um milagre Na vida do meu filho Da minha filha Do meu esposo Da minha esposa Eu acredito Que Deus pode visitar A minha empresa E Ele pode mudar A minha empresa Eu acredito Que Deus Ele pode Me curar hoje Ele pode me transformar Ele pode me encher Do Espírito Hoje Oh aleluia Deus Ele pode Fazer isso Volte a acreditar Volte a sonhar Levanta a tua cabeça Empunha o teu escudo E a tua espada Continue lutando De novo querido Continue enfrentando As situações difíceis E o Senhor Te dará a vitória Aí verso 7 Davi vai fazer Uma oração de guerra Sabe o que é Que é a oração de guerra Querido Eu não estou pregando heresia Estou pregando Uma coisa que a Bíblia Está falando Davi diz assim Levanta-te Senhor Salva-me Deus meu Pois fere Nos queixo A todos os meus Inimigos E aos ímpios Quebra Os dentes Vamos parar Para analisar Isso aqui Vamos parar Para analisar Ele está dizendo Levanta-te Senhor Salva-me Ele está dizendo Tira da mão Dos opressores Ele está dizendo Me livra Levanta-te Senhor Salva-me Deus meu Pois fere Nos queixo A todos os Meus Inimigos Ele está dizendo Senhor Não mata não Deixa de pé É uma só no queixo Senhor Para ele Tombar Para ele saber Que Tu é Deus Tenha misericórdia Senhor Não mata não Mas ia só Para ele Sentir O que é Mexer com o servo de Deus Davi está dizendo Isso irmãos Aí ele lembrou Do verso 2 Quem era o verso 2 Os ímpios Os murmuradores Que estavam Se levantando Contra ele Dizendo Ei Nós não acreditamos No Teu Deus Davi Teu Deus Não vai poder Te salvar Você vai morrer No deserto Ele disse Isso aí Senhor Faz um negócio Para mim Quebra os dentes Deles Sabe a dor De quebrar os dentes Quem já quebrou os dentes Dá com o martelo Depois liga para mim E fala A dor que é O negócio dói demais Davi disse isso Sabe por que? Davi estava dizendo Assim Senhor Voltei para a guerra Não estou suportando mais Eu não quero mais sofrer Senhor Eu quero vencer Eu preciso viver Uma vida de milagre Eu estou cansado De enfrentar Essas situações Ele está dizendo Senhor Muda a minha história Ô Senhor Muda o meu cativeiro Ainda que seja Meu filho Que se levanta Contra mim Senhor Haja ao meu favor Quem nunca orou assim? Quem nunca disse Para Deus Deus olha para mim O que eu estou enfrentando? Você olha para a situação Você diz Deus E aí? Cadê o Senhor? Olha que luta Que batalha Você chora Você quer argumentar Você quer se abrir Mas você se abre com alguém Você sempre aquela palavra Acredita irmão Deus vai dar vitória Mas você quer ouvir algo mais É verdade ou não é? É verdade ou não é? Entendia que um abraço Na igreja Ele te fortalece Uma coisa que eu amei Nessa igreja É que a gente chega A gente é recebido Com um abraço Com um beijo Ah Eu que nasci Num berço assembleano Assembleano Ossauro Não abraça não Não me abraça não Misericórdia Não Isso quebra a gente Você se sente valorizado Você sente amor Na vida das pessoas Não mude isso nunca Gente Meus amigos ali Estão Ficaram abismados Com carinho Que essa igreja Recebe a gente O amor Que essa igreja Recebe a gente Não perca Essa referência Nunca gente Nunca Isso é muito Importante Você se sente Mais forte Você sai daqui Se sentindo alguém Ah As vezes a pessoa Chega aqui Ela só quer um abraço Ela não quer Dez palavras Ela quer alguém Que abraça ela E chora com ela Olha o que Davi Diz no verso 8 Do Senhor Do Senhor É a salvação E sobre o seu povo Está a sua Benção Ele está dizendo para mim Para você Que a salvação Você já tem Agora enfrenta Essa adversidade Ele está dizendo Satanás Você pode tocar Na minha vida Você pode Tirar tudo Que é meu Você pode Tomar tudo Que eu tenho Mas uma coisa Você não vai tomar Sabe o que é? É uma herança Que eu recebi Essa herança Ninguém pode roubar Da gente Por quê? Ela foi comprada Com sangue Na cruz do calvário O Senhor me prometeu E Ele me deu E eu tomei posse Diz Eu creio Querido Que Deus Ele me trouxe Essa noite aqui Para liberar Essa palavra Na tua vida Davi Ele tinha tudo Para desistir Aqui Eu acredito Que Davi Chegou ao ponto De entrar Num quadro Depressivo Aqui no verso 1 Você imaginou O camarada Era rei E agora O filho Tomou O que era dele Ele estava Dormindo no deserto E lá no deserto Os inimigos dele Cercaram ele Disseram Agora ele vai morrer As pessoas Não acreditavam Mais em Davi Mas Davi Ele teve fé De olhar para cima E dizer Senhor Ainda que todos Me persigam Tu és o meu escudo Tu és a minha glória Senhor Que exalta a minha cabeça Eles só irão me tocar Se tu O Senhor Permitir Porque se tu Não permitir Nada Irá me atingir Se coloque de pé Aleluia Eu quero orar Pelas pessoas Que Deus falou com você Através dessa palavra Talvez você saiu Você saiu da sua casa Hoje E disse assim Senhor Como o gigante Tem se levantado Contra a minha vida Como está difícil Eu não sei Eu não sei se tem o costume De você vir aqui A frente Mas se você tiver fé Para isso Saia do teu lugar Vem aqui A frente Eu quero estar orando Pela tua vida Eu acredito em milagre Aleluia Tu és santo Jesus O mesmo CD Que estava Tocando aí A faixa 16 Para mim Querido Esse louvor Que eu vou cantar aqui Querido Ele fala tanto comigo Ele veio assim Num momento Bem difícil Da minha vida Bem difícil Bem difícil Ou eu lutava Enfrentava a situação Ou eu desistia Aceitava a enfermidade Que estava no meu cérebro Ou eu levantava E guerreava Ou eu entregava Os pontos Chegou um dia De madrugada Eu comecei a cantar Dentro do hospital E quando eu comecei A cantar Dentro daquele hospital O Senhor disse Cláudio Você voltou Para a guerra Agora chegou a hora Cláudio De eu agir Sabe por quê? Porque eu usei A minha fé No momento Mais difícil Da minha vida Querido Crer naquilo Que você tem Nas suas mãos É muito fácil Porque tem pessoa Que ela só acredita Na ótica Eu quero ver você Acreditar No sobrenatural De Deus A Bíblia diz Que a fé É o firme Fundamento Das coisas Que não se vê Mas ela é a certeza Daquilo que eu Espera Aquilo que eu Acredito No que você Está acreditando Aleluia Se estiver na ponta Pode soltar Faça 16 Você precisa Acreditar nisso E Deus Te dará vitória Em nome de Jesus Amém Vamos adorar Deus comigo Ouça essa canção Feche os teus olhos Curve a tua cabeça Só ouça O que eu vou cantar Eu tenho certeza Que Deus irá falar Com você Aleluia Santo és tu Senhor Eu quero te glorificar Pai Glória a Deus Aleluia Como eu chorava Querido Cantando essa canção Pode deixar querido Eu cantava assim Para o Senhor Caminho de espinhos E a dor no coração Falta de carinho Ninguém estende a mão O rosto amargurado E a vida sem razão Nada mais dá certo É só decepção Restarão-se as lágrimas Não tem forças para lutar As portas se fecharão Falta voz para gritar Acabou sua esperança Acabou sua esperança Acabou sua esperança Apagou aquela luz Só lhe resta uma resposta A saída é só Jesus Ele tira da sua história Essa página manchada Essa página manchada Ele firma os seus pés Nessa nova caminhada Para ter vida com razão Sem decepção É só Jesus É só Jesus Que tira a pedra do caminho É só Jesus Que muda a estrada de espinhos Para curar seu coração Só tem uma solução É só Jesus É só Jesus Vamos clamar a ele Você tem força Para liberar uma palavra E dizer para ele Senhor Eu preciso só do teu socorro Palavras de homens Já não resolvem mais Atitudes de homens Já não resolvem mais Senhor Diga para ele Senhor Eu já bati em tantas portas E nenhuma delas se abriu O meu socorro Senhor Está diante de ti hoje Diga para ele Senhor Me acorde Oh Deus Abençoa esta mulher Senhor Que chegou aqui Em busca de um milagre Ela está angustiada Ela está aflita Ela não tem mais palavras Senhor Ela não sabe mais o que fazer Ela chegou aqui hoje Desesperada Dizendo Senhor Fala comigo Senhor Entra na minha causa Senhor Muda a situação Muda o quadro Pai Eu creio no teu milagre Deus tem uma resposta Para você aqui hoje Este homem Senhor Que está precisando Que a porta se abra Para ele As coisas dificultaram E ele não sabe mais Para onde correr Mas tu Senhor És o nosso socorro Bem presente Na hora da angústia Abençoa este homem Abre a porta para ele Cura aquele que chegou aqui Enfermo Senhor Toca Pai Toca no sangue Toca Pai Cura ele Arranca todo mal Todo câncer Toda obra contrária Todo impedimento Senhor Levanta este homem Para que o teu nome Seja glorificado Nesta noite Eu quero abençoar A tua igreja Jesus Essa simples palavra Mas eu tenho certeza Que ela falou Com muitos Aqui nessa noite Muitos estão chorando Aqui Senhor Eles estão desabafando Eles estão colocando Diante de ti Pai Eu te glorifico Senhor E tu me trouxe Senhor De tão longe Como profeta Para a vida dos seus filhos Senhor Assim eu abençoo eles Para a glória Do teu nome Amém Quem pode aplaudir O Senhor Aplauda ele Amém Glória a Jesus Queridos Deixa eu falar uma coisa Para você Tem pessoas aqui hoje Que estão saindo Com a sua resposta Daqui hoje Amém Volte a lutar Viu Volte a sonhar